Na Boca do Crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da raça. Na Boca do Crime! Salve Zalco Convraria! Hoje estamos para mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime é o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. O programa de hoje é um programa que para mim é uma grande honra. Eu sou fã de uma pessoa que tem sido reconhecido por estar ajudando pessoas a escaparem de golpes, pirâmides, falsos grupos de investimento. E essa pessoa tem uma história muito bonita de superação e passou por grupos de investimento para conhecer como que eram. Detectou esses golpes, ajudou muita gente, ajuda e é uma pessoa que inclusive foi reconhecido pelo próprio Rogério Betim como um parceiro de trabalho, um companheiro. E o Rogério Betim, para quem não sabe, é o maior canal do Brasil para denúncia de fraudes. Quem sabe um dia nós consigamos trazer ele aqui também. Hoje quem vem é um grande denunciador de golpes, pirâmides e que está fazendo um trabalho social importantíssimo, informando pessoas, avisando e trazendo à luz em casos que são muito, muito macabros. Quem vem hoje me ajudar a entender a questão de golpes, pirâmides, é o nosso querido Zuru Babel. Fala, Zuru Babel! Olá, olá, olá! Como é que vocês estão? Beleza? Primeiro de tudo, obrigado, Hernani, pelos elogios naquilo que me toca. Fico muito feliz por isso. E segundo, eu gostaria de pedir desculpa, não só para você, mas para o pessoal que segue aqui, que na semana passada, quando a gente foi gravar, eu realmente me esqueci e foi por mero desleixo mesmo. Tipo, eu não anotei nada, nem nada do tipo e me desculpe você, Hernani, e desculpe todo mundo que ficou esperando pela gravação. Foi mal mesmo, de verdade. Imagina, Zuruba. Zuruba, eu queria falar com você, antes de tudo, lembrando que o seu canal vai estar na descrição para o pessoal conhecer, por favor, vão lá, olhem os golpes que ele denuncia. Eu quero que vocês se atentem, a gente já vai falar sobre isso, mas atentem que os golpes, eles têm uma técnica semelhante. A aplicação é diferente, mas a técnica é semelhante. Eu quero que vocês observem isso, a gente já vai falar sobre esse assunto. Antes disso, Zuruba, eu queria que você falasse, por favor, eu achei muito bonito da sua parte, eu achei que você foi muito humano em dizer que, como você já foi pobre um dia, você entende o valor do dinheiro. E que é por entender o valor do dinheiro que você tem tanta raiva de quando você vê pessoas dando golpe nas pessoas mais pobres. Eu achei um ato de muita nobreza sua, muito bonito. Você pode contar um pouco como é que foi para você ter uma ascensão e conseguir escapar, foi investir no seu dinheiro, ou foi com o trabalho, ou foi com os dois, como é que foi, por favor? Você diz na questão do golpe em si, que eu quase caí, ou você diz no contexto geral? No contexto geral, porque você falou isso, você lembra que você falou? Como você foi uma pessoa que, você disse que não tinha muito dinheiro, que você tem muita dó de ver pessoas pobres caindo em golpes, porque você sabe o dinheiro, o quanto faz falta para aquela pessoa. Sim, 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 sim. Só para dar uma contextualização de como foi que eu quase tomei um golpe, só para as pessoas entenderem como é que é. Na época, eu e minha, era praticamente só eu e minha mãe. E, meu, a gente passava por um perrengue ferrado, assim. Nunca cheguei a ser miserável, nunca cheguei a ser, sabe, faltar o que comer nem nada do tipo. A gente sempre deu, sempre demos nossos pulos. Mas foi o seguinte, um vizinho chegou até mim e falou sobre um super, hiper, mega investimento. Isso já faz tempo, eu estou com 34 anos, já fazem uns 15, 16 anos já, acho que até mais. E aí ele chegou me mostrando isso. E, meu, a estética da coisa, até já meio que cortando um pouco do caminho, a estética da coisa foi bem interessante. Eu nunca tinha vestido um terno, ele me arranjou um terno e me levou até esse lugar. E esse lugar era uma coisa, meu, tipo, todo mundo, todo mundo bonito, todo mundo bem arrumado. E uma das coisas que me chamou a atenção é que tinha um senhor que ele mostrava, assim, um boleto, um extrato bancário, assim, na época, né? E, meu, vários depósitos de 3, 4, 5 mil reais. E se juntasse o salário meio da minha mãe, não dava 500 na época. E aí foi, e eu fiquei maravilhado, não pelo tanto de dinheiro que o cara estava ganhando, mas pela proposta da empresa, que era a Omni, inclusive, na época. Que era quando, mostrando lojas virtuais e etc e tal, na época ainda nem tinha tanto disso, pelo menos não aqui no Brasil. Eu cheguei pra minha mãe e falei assim, eu fiquei maravilhado com isso, eu falei pra minha mãe e minha mãe tentou tirar um empréstimo. E pra você ver, a gente era, foi a única vez que a pobreza ajudou a gente, porque minha mãe não conseguiu pegar o empréstimo. Caraca! Por ser pobre, por ser pobre. E não conseguimos pegar o empréstimo e ainda bem, porque tempos depois o, a Omni em si, né, terminou de dar o golpe. E todo mundo que estava lá no meio se ferrou. Então você passou muito, muito perto. Passei muito perto. Foi a única vez que, tipo, ser muito pobre me ajudou na vida. Literalmente falando. Pô, cara, não tem como eu não ser fã seu, cara. Você é muito foda. Não, mas essa foi a única vez mesmo que eu não me ferrei. Mas assim, tipo, contando sobre minha pessoa, né. Então, prazer a todos. Meu nome é Bruno. O mais conhecido, ou acho que eu sou conhecido como Zuru Babel. E a palavra Zuru Babel veio porque eu estava brincando com meu amigo. A gente tinha uns, sei lá, nove, oito anos. A gente estava jogando videogame e cada um falando uma palavra diferente, uma palavra inventada. E saiu a palavra Zuru Babel da minha boca. E desde lá eu uso, tipo, como nick de Counter Strike, nick de jogo online, o caramba, a quatro. E de repente eu decidi fazer o canal do YouTube com esse nome. Já sobre a minha questão financeira, levando em consideração isso, por, vamos dizer assim, por sorte, os meus avós deixaram uma casa pra mim, pra minha mãe e os rolos aqui da minha família. Porque assim, e falando sem querer pedir biscoito, vamos dizer assim. Se não fosse por isso, eu tinha morado na rua. Porque a coisa que eu e minha mãe foi uma coisa muito feia, muito feia no sentido de dinheiro. Já cheguei, meu, já fiz bico pra caramba, já trabalhei em padaria, já trabalhei em posto de gasolina, já catei lata, já fiz uma porrada de coisas. E com a minha vida, vamos dizer assim, financeiramente, começou a melhorar. Depois, quando eu tinha uns... uns... uns 19 anos, que eu comecei a fazer um curso técnico, perto aqui de casa, ali na Vila... Vila Maria, né? Isso aqui em São Paulo. Comecei a fazer um curso técnico de informática. Depois disso, eu consegui um estágio, né? Isso no Instituto de Pesquisas Tecnológicas aqui. Isso é longe da minha casa. Lá arrumando computador mesmo, nada na parte de programação. Aí eu saí, fiz outros rolos, aí eu voltei pro IPT novamente. Aí, depois disso, eu comecei a trabalhar na área de programação. Aí, depois da área de programação, aí eu passei pra área de programação de novo. E hoje em dia, vamos dizer assim, eu tô na parte de análise de dados. Eu deixei um pouco a área de programação e agora eu tô na parte de análise de dados. Sou formado também em Ciências da Computação. Mas, levando numa questão financeira, em questão de tempo, vamos dizer que somente aos... Aos 28 anos, 27 anos, posso dizer assim que, tipo, comecei a sair do cheque especial. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo no canal, sempre quando dá, que dinheiro não é uma coisa que chega rápido, né? Nem, sem subestimar as pessoas que já nasceram com grana, nem nada do tipo, mas dinheiro em si, pelo menos pra pobre, que como eu digo... Pode falar palavrão? Pode. Então, eu sempre digo pra todo mundo, pobre nasceu pra se fuder, né? Esse é o fato. Pobre nasceu pra se fuder na vida. E demorei muito tempo pra começar a ter uma condição financeira boa, bastante pra, sabe, nem se preocupar muito com conta de água, luz, etc. Eu demorei muito tempo, demorei com 28, 29 anos de idade. Então, né, eu sempre tento a... Sempre deixo isso claro, né? Pra as pessoas que me assistem. Então, realmente, eu demorei bastante pra... Por isso que você dá tanto valor no dinheiro. É, tipo, não valor no sentido de deixar as outras coisas pra ter o dinheiro, né? Não no sentido ruim da coisa. Mas no sentido que, meu, tipo, eu demorei muito pra chegar onde eu tô e... Lembrando da época que eu era um ferrado da vida, cara, 100 reais, 200 reais é muita grana. E deixar na mão de gente safada 100, 200 conto, já é muito. É muito, até você pagar, sei lá, 20, 30 reais num lanche ruim. Imagina você deixar 2 mil, 3 mil reais na mão de alguém. Zoruba, você foi o primeiro canal no Brasil a expor e demonstrar o Pixbull, que era um golpe. Me parece que já caiu. Já, já. Eu queria saber o seguinte, como você identifica... Apesar que o mágico não pode mostrar o segredo, né? Você não vai querer mostrar o segredo. Mas como que você chegou à conclusão, se você pode contar, como que você chegou à conclusão que aquilo era uma furada? Não, ponto, ponto. Isso é tranquilo. Tipo, na verdade, não tem mágica em si. A estrutura é a mesma. Por que que eu vi que era desse jeito? Primeiro, antes de tudo, pro cara que não tá entendendo nada, o que é Pixbull, bem resumido, pra gente chegar a como que você descobriu. Pixbull era uma empresa, né, entre aspas, ao qual tinha uma moça lá que era a Testa de Ferro, né, que a gente chama desse jeito. Que ela falava que a empresa em si, ela dava ganhos muito grandes, né, e ganhos fixos e garantidos em cima de um determinado investimento. Ela falava que, por exemplo, fazia, ganhava essa grana trabalhando com o dinheiro da pessoa, fazendo negócios com moedas digitais, tipo Bitcoin e o caramba 4, né, e com isso ela conseguia arrecadar essa grana, né, e no fim das contas era um golpe. É, eu vou, eu vou, antes de falar da Pixbull em si, eu vou explicar a estrutura da coisa que eu acho que fica mais, eu acho que fica mais fácil, né, se me permite. Por favor. É, como é que funciona um negócio comum, né, então vamos, vamos, vamos desde o começo, vamos desde a base, né, se eu tiver sendo prolixo, por favor me avisa, porque às vezes eu acabo, às vezes eu acabo caindo nisso. Um comércio normal, um comércio normal, ele gera valor, pra não entrar tanto na parte técnica, é o seguinte, então vamos dizer que eu venda cachorro quente, por exemplo. Então eu vou ter o custo de comprar a salsicha, eu vou ter o custo da água, eu vou ter o custo da, de tudo. Vamos colocar que esse custo em si é de um real por, por pão, por cachorro quente que eu tô vendendo, certo? Então assim, eu tenho um real de custo, e a pessoa ao qual vai comprar o meu cachorro quente, que é dois reais que eu esteja vendendo, ela vai falar assim, meu, esses dois reais vale mais eu gastar com o cachorro quente pra poder matar a minha fome, do que eu ficar com esses dois reais guardados no bolso. Certo. E aí ele vai vir e comprar o cachorro quente da minha mão, e eu vou estar gerando valor. Ou seja, eu tô tendo um fluxo de dinheiro externo. Por quê? Porque esse fluxo de dinheiro tá vindo na mão de outra pessoa, e eu tenho, e vai cobrir o gasto ao qual eu tive com o pão e a salsicha e afins pra poder fazer meu hot dog. Certo. Se eu conseguir vender todos, eu tenho um lucro, se eu não conseguir vender eles, eu tenho que jogar fora por motivos, eu tenho um prejuízo. Isso é um negócio comum, tá? Eu não tô entrando em impostos nem nada, simplesmente só pra gente simplificar. Então, como que funciona uma pirâmide financeira, né? Existe a questão do esquema PONSE e a questão de pirâmide financeira, mas eu vou tratar todas do mesmo jeito. Como é que funciona? A pirâmide em si, ela não tem um fluxo de dinheiro externo. Então, todo o dinheiro que tá dentro da pirâmide, na grande maioria das vezes, 99% dos casos, ela é em cima da grana da galera que tá colocando o dinheiro dentro da pirâmide. Então, eu chego pro Hernani, eu chego pras pessoas e falo assim, ó, fulanos, eu tenho aqui um negócio super, hiper, mega bom, que se você me der 100 reais agora, mês que vem eu vou te devolver 200. Aí, pra quem não entende muito na questão do mercado financeiro e afins, pode falar, mas nem é tanto. Eu vou falar de uma coisa mais ou menos que eu entendi um pouquinho mais que é fundo imobiliário. Se você deixar o seu dinheiro num fundo imobiliário, um bom fundo imobiliário, ele te rende em torno de 1%, 1,5% ao mês. Então, assim, uma coisa a gente tá falando de eu te devolver 200 mês que vem, que é o dobro daquilo que a gente tá colocando, e uma coisa a gente tá falando de 1,5% ao mês, que é eu te dar 1,50 reais. Então, você já vê a discrepância na questão do valor. A outra discrepância que tem também é porque esses ganhos, na maioria das vezes, eles são garantidos. Então, tem um lema que fala que não existe retorno fixo em mercado variável, de renda variável. O que é o mercado de renda variável? Bolsa de valores, day trades e o caramba 4. Então, assim, eu não posso chegar pra você, Hernani, e te prometer 200 conto, 200 reais no mês que vem, né? Se eu não vou ter um fluxo de dinheiro externo. Não deveria, né? Em partes, se eu fosse uma pessoa honesta. Porque, afinal de contas, se eu tenho que te devolver 200 reais no mês que vem, eu tenho que vender, vamos dizer assim, pão com salsicha, né? Então, hot dog, eu vou ter que vender hot dog pra cacete. Vou ter que vender mais do que 200 reais pra eu poder te devolver e ainda ter meu lucro. Sim. Beleza? Então, assim, você tem a questão dos rendimentos altos, você tem a questão dos rendimentos fixos e você tem a questão também dos rendimentos garantidos. Essas são três coisas que a gente deveria desconfiar toda vez que a gente está tratando de qualquer tipo de investimento. São três partes. São essas três, assim, que você pode desconfiar na hora que você estiver batendo o olho. Sim. Então, voltando pra Pixbull, o que a Pixbull prometia? Prometia rendas... um retorno alto, um retorno garantido. Essas três partes. E uma quarta parte que a Pixbull não tinha, que é uma parte que eu esqueci de falar, ela não tem produto. Então, uma coisa é, por exemplo, uma Mary Kay da vida, que a Mary Kay tem o quê? Ela tem perfume, ela tem toda a linha de cosméticos. Então, por mais que ela tenha uma estrutura multinível, ela tem produto. Então, você vai vender um determinado produto pra você poder ter uma renda externa de dinheiro. Uma renda externa é, você vai vender, sei lá, pra uma prima, pra um amigo, alguma coisa do tipo. A pirâmide não. Toda a grana fica dentro da pirâmide. Então, você tem esses pontos, na hora que eu bati o olho e eu vi, eu falei, cara, isso é uma pirâmide financeira. Olha que interessante. Então, você tem... Essa é a estrutura. É uma estrutura literalmente desse jeito. Quem foi o Ponzi, né? O Ponzi, pra não entrar tanto na questão da história, nem nada do tipo, como é que funciona? Funciona mais ou menos assim. Eu chego pra você, Hernani, e falo, ó, se você me der 100 reais, eu te devolvo 200 reais daqui dois meses. É bastante. Vamos considerar 50% ao mês? É muito. Aí vem entrando outras pessoas e elas vão me depositando essa grana. E conforme você vai... Como você foi o primeiro a receber esse dinheiro, eu pego o quê? Eu pego o dinheiro dessas outras pessoas, que ainda vão demorar um mês e meio, dois meses pra eu poder pagar, e eu te pago. Aí você vai olhar, você vai falar, ah, pô, o Zuru Babel realmente tá me pagando. Realmente eu recebi os 200 reais no tempo que eu deveria. Mas pra isso funcionar, eu preciso estar tendo mais pessoas entrando pra dentro da pirâmide financeira. Por isso que eu digo, só existe o fluxo das pessoas que entram dentro da pirâmide. Não existe um fluxo externo, não existe um produto sendo vendido. E aí, o que acontece? Vai chegar uma hora que a pirâmide financeira, ela vai parar de arregimentar a gente, vai parar de entrar a gente, porque não existe população pra isso. E aí os últimos que foram entrando são os que não vão receber. Os primeiros que entram são os primeiros que recebem e os últimos eles deixam de receber. Por isso que qualquer pirâmide financeira, você vai olhar, você vai falar assim, ah, mas só que tem gente recebendo. Sempre vai ter gente recebendo no começo. Até parar de vir o fluxo externo. Ô, Zuru Babel, você na época avisou, porque um dos pilares que essa empresa Pixbull usava pra dizer que não era um golpe, era que a sede deles era um local fixo, uma empresa, um prédio sólido, uma empresa sólida, confiável. Você foi a pessoa que denunciou o quê? Isso não era exatamente verdade. Isso é importante pra você explicar pra mim e pros ouvintes, como que foi que você descobriu que a sede deles era uma falácia e como identificar se a empresa em que eu vou investir tem realmente uma sede ou se é migué? Sim. Assim, eu não fui o primeiro a falar disso. Teve um outro rapaz de um canal bem menor, eu esqueci o nome, desculpe se você tá me ouvindo, não é por maldade, é que eu realmente, minha memória é uma merda, que ele já tinha visto o nome dessa pessoa, dessa moça, e ele já tinha visto que o endereço que tava mostrando da Pixbull era um endereço, sei lá, num terreno, não era em lugar nenhum. Quando eu comecei a ver, era em um escritório. Aí eu realmente peguei, liguei pro escritório e perguntei lá pro pessoal. Falei assim, ó, é o seguinte, meu nome é Bruno, eu tô querendo saber se a empresa Pixbull Paranapapá tem sede fixa aí, ou seja, tem um escritório fixo, um escritório físico. Aí a moça, não lembro se foi a moça ou se foi o rapaz, falou assim, não, na verdade, ele só tem meio que uma caixa postal. Então, eles não existem aqui fisicamente, eles simplesmente só tem o escritório, eles só tem só o nome do escritório, só o endereço do escritório. Isso já é também uma coisa que a gente tem que sinalizar. Porque, principalmente, alguém que tá falando que tem um grande fluxo de dinheiro num teu escritório físico, é muito estranho. Muito, tá louco? Multissíssimo estranho. Se você entrar, por exemplo, em qualquer corretora, XP, Toro, se você entrar em qualquer uma delas, meu, eles fazem, tem uma parte bem lá embaixo, eles vão fazer o máximo possível pra falar tudo que eles têm. O endereço, o CNPJ, quais são as regras que eles estão seguindo, quais são as regras que eles seguem, tem tudo lá embaixo. E quando você vê, principalmente, nessas questões das pirâmides e golpes, esse tipo de informação é um tipo de informação que não existe. Ou quando eles colocam, eles colocam da maneira mais rasa possível. É que nem você disse, Hernani, ele não chega nem a ser exatamente uma falácia, é como se fosse um sofista. Então, eles meio que... Existe peronomútil. Eles têm um endereço, mas eles não têm um endereço... Eles não estão ali de verdade. Então, eles podem utilizar... Vamos entrar um pouco na questão retórica. Eles vão falar assim, mas nós temos um endereço físico e nós temos um CNPJ. Só que eles esquecem de colocar o endereço físico. no meio da brincadeira. Eles falam que tem, mas assim, se você for analisar, eles não estão lá. E quando eu liguei para lá, foi daí que eu descobri. Eu falei, meu, tem? Não. Então, putz, meu, já é um indício a mais. Não tem produto externo, o único dinheiro que só tem é o dinheiro que as pessoas colocam. Tem uma outra coisa que também tinha na Pixbook, que eram bônus de depoimento. Um outro ponto que eu também esqueci de falar é que pirâmide, principalmente desse tipo, você pode analisar se você ganha mais dinheiro indicando pessoas do que o produto em si. Então, se eu... É, isso, isso. Esse é um outro ponto que eu também esqueci de colocar. Então, você tem que entrar na empresa. Inclusive, esse caso que você está falando bate diretamente com o caso Telex Free. Onde supostamente vendia-se um telefone lá, uma linha, mas o dinheiro vinha mesmo, era das pessoas entrando. Não era de... Se eles venderam algum telefone, eu nunca via. É, então. E tanto que se você fosse num lugar da Telex Free, por exemplo, eles não iam falar do produto. Eles iam falar do quê? Meu, se você colocar tantas pessoas debaixo de você, você vai ganhar tanto de dinheiro. Olha só o tanto de dinheiro que eu ganhei. Eu tenho um líder aqui que ele tem mais 40 liderados embaixo dele. E o produto em si, ele não existe. Ele é secundário. O importante é você arregimentar mais pessoas para debaixo de você. Então, esse é um outro ponto. É que assim, são vários pontos para você poder identificar. Para você, pelo menos, começar a ter uma desconfiança sobre isso. Mas esses são os pontos principais que eu posso lembrar. Conforme a gente for falando, eu vou lembrando de mais coisas. Ainda sobre o caso Pixbull, na época foi falado que eles iam processar. Teve um papo nesse sentido. Você recebeu ameaças, ameaças de morte, ameaças de processo. E, já quero adiantar para você. Não sei se você já tirou o seu porte, mas você precisa ter. Porque o tipo de gente que você mexe, eu fiquei espantado mesmo com a sua coragem. Porque você está mexendo com literais bandidos, cara. Ah, sim. Eu já estou fazendo curso de tiro já, né? Em breve, breve, eu tiro caque. Mas, na questão assim, tipo, de me ameaçar, eu, entre aspas, considero um pouco difícil. Por quê? Porque a lei em si é muito leniente com essa galera. A lei é fraca. Por quê? Porque, aí eu vou entrar um pouco na questão de lei, tá? Mas, coloquem, fiquem sempre com o pé atrás, porque em si eu não sou advogado. Então, assim, quando você está tratando sobre você ludibriar as pessoas, você enganar as pessoas através de um site, você entra na questão de crimes contra a economia popular. Que é uma lei de 1950 em Guaraná com rolha. Então, qual que é o ponto? O ponto é que, quando você tem esse tipo de cenário, a punição é muito pequena. Eu acho que é de seis meses a um ano de cadeia. Isso se tiver cadeia. Então, é muito fácil você fazer esse tipo de crime. Porque o crime acaba compensando. O crime compensa. Nesse sentido, o crime compensa. O que não compensa, aí começa a azedar quando você começa a ter alguma coisa maior. Então, digamos que, por exemplo, eu, você, Hernani e mais uma outra pessoa, nós criamos uma pirâmide financeira. Beleza? Aí criamos lá um site. As pessoas que estão entrando lá, nós ainda estamos recorrendo no crime de crime contra a economia popular. Até aí, nada de mais. Só que se roda para o nosso lado, como nós estamos em três, nós já podemos ser enquadrado como formação de quadrilha. Aí, se entra, por exemplo, a gente não declarou esse dinheiro, evasão de divisas. Então, evasão de divisas não. Tipo, sonegação de imposto e o caramba quatro. E aí, o que acontece? Aí o Estado começa a correr atrás da gente. E aí, a gente se ferrou. E aí, a gente se ferra, né? Aí, uma outra coisa que pode acontecer, por exemplo, Hernani, você está lá comigo, você é um dos primeiros que criaram a bendita da pirâmide. Aí você chega para o teu primo, amiga, seja lá quem for, e você fala pessoalmente ou pelo WhatsApp para essa pessoa entrar na pirâmide. E você fala que é muito bom e o caramba quatro. Você pode entrar como crime de estelionato. Então, assim, tipo, tem um amigo meu que é advogado também, eu andei falando com ele. E tem a questão do... Que já estão acontecendo casos que o juiz, seja lá quem for, ele já está começando a considerar que as pessoas que estão caindo em pirâmide financeira através de link não é mais sobre a economia popular. Já está começando a colocar como estelionato também. Porque são quatro características do estelionato que eu não lembro direito de cabeça. Então, mas... Mas isso pode acontecer também. Mas, assim, para o pirâmide dele em si, para o top, não pega nada. Porque para começar a fazer... Para começar a ter alguma coisa, você tem que entrar na justiça, você tem que abrir um boletim de ocorrência, você vai ter que gastar dinheiro com o advogado. E muitas outras pessoas não vão ter isso. Não vai ser a promotora e a pública que vai advogar por você. Zuruba, você ainda não falou sobre a questão de processo, as ameaças que você recebeu. Até agora nenhuma. Nenhuma concreta. Já teve gente... Ah, já, mas só que a maioria das vezes não é o dono da pirâmide em si, é alguém. Porque já tentaram tombar seu canal. É, já me deram strike já. Já me deram strike já do vídeo. De um vídeo que eu fiz. Por isso que quando eu faço vídeo agora, eu não mostro nada da pirâmide. Porque aí não tenho como me dar strike. Eu sempre falo e eu deixo no link da descrição, na descrição do vídeo, eu deixo minhas anotações. Zuruba, você é uma biblioteca viva, cara. Eu tenho muita coisa para falar com você. É foda. Pode falar. Cara, recentemente surgiu a polêmica do vovô rico. Onde é um senhor que colocou vídeos, propagandas, dizendo que você compra um dos seus maravilhosos robôs. Eu acho engraçado quando você usa esse termo. Maravilhosos robôs. Maravilhosos robôs. E você programa o robô, o robô vai fazendo as negociações e você vai ganhando dinheiro sem trabalhar. Exatamente. Já foi demonstrado pelo Rogério Betim que isso não é exatamente verdade. Porque o robô erra muito. E em um dos casos lá que o Rogério mostrou, o rapaz perdeu, se eu não me engano, 10 mil reais. Sim. Porque se o robô funcionasse, ele não ia vender, para começar por aí. Vamos começar por aí. Se o robô funcionasse, ele não ia vender. Exatamente. Ele ia ganhar o dinheiro dele, para começar por aí. Exato. Exato. Tem um site, eu não lembro exatamente qual que é, BotBinary, alguma coisa do tipo, que você entra lá e ele já tem uma plataforma específica para você poder programar o seu robô. Só que existe uma diferença, e eu vou tentar ser o menos técnico possível, nem porque eu estou subestimando ninguém. É porque talvez tenha pessoas aqui que elas não entendem de programação. Existe uma diferença entre você fazer uma programação comum e você desenvolver uma inteligência artificial. Uma programação comum, meu, é bem provável que a pessoa, sei lá, já tenha mexido no Excel, já tenha feito, sei lá, alguma coisa no JavaScript ou qualquer coisinha do tipo, que, meu, é você fazer um C, C não, C if, né, soma Cs ou qualquer coisa do tipo, que é simplesmente só você ter uma estrutura fixa do que tem que fazer. É como se fosse mais ou menos assim. Ah, se, imagina, sei lá, uma caixa d'água que tem uma válvula para abrir para a caixa d'água não vazar. Ah, se a caixa d'água chegar até, sei lá, 900 litros, vamos dizer que seja uma caixa de mil litros, para de abrir, para de descer água. É a boia da caixa d'água. Isso é programação normal. Se descer mais, a boia da caixa d'água vai abrir, vai ter mais fluxo de água, quando chegar a determinado lugar, a boia de caixa d'água vai fechar. É isso. Programar em questão desse jeito, é isso. Quando a gente está tratando de uma inteligência artificial, é um pouco mais complicado, porque, inclusive, quem quiser, tem vídeo meu de inteligência artificial no meu canal, tá? Só para avisar. Sim, inclusive você vende um curso na Hotmart muito bom. Exatamente. Muito obrigado. Por exemplo, então, qual que é o ponto? Quando a gente está falando de inteligência artificial, é um modelo matemático disso. Então, não é exatamente você ficar programando um monte de C, 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 meu, se abrir, se descer, se subir tanto, se descer tanto, etc. O modelo matemático em si, ele vai se adaptar àquilo. E aí, dependendo daquilo que você colocar, dependendo daquilo que você colocar para ele poder aprender, você vai ter um modelo disso. Só que qual que é o ponto, principalmente quando a gente está falando sobre mercado financeiro? Mercado financeiro, ele não é uma coisa muito preditiva, ele não é uma coisa que você consegue ver com tanta precisão. Não é, por exemplo, um modelo matemático de meteorologia, por exemplo. Meteorologia vai aparecer, sei lá, tem 90% de amanhã chover e, meu, é isso. Por quê? Porque é uma coisa que, já estão estudando há muito tempo, já é uma coisa bem preditiva. Hã? Sólida. É, uma coisa sólida. É uma coisa que, tipo, vai acontecer de verdade. Então, é uma coisa que sempre dá para ver. Já quando a gente está tratando sobre mercado financeiro, além de você ter muitas variáveis, ou seja, você ter muitas coisas as quais você não consegue prever, é uma coisa muito dinâmica. Então, mesmo que você faça análises passadas, porque para o modelo matemático, o modelo de inteligência artificial, ele poder aprender, você tem que passar um monte de coisas anteriores para você poder, para ele poder entender. É como, por exemplo, uma criança, para ela poder saber o que é um gato, você tem que mostrar um monte de gato para a criança. É praticamente o mesmo princípio. E quando a gente está falando, tipo, do modelo matemático, principalmente o modelo de inteligência artificial para mercado financeiro, cara, é muito difícil. Eu já andei falando com algumas pessoas que estão fazendo doutorado e para elas terem uma probabilidade de ganho acima de 50%, já é muito difícil. É muito difícil, porque se fosse fácil, todo mundo tinha. Banco teria, banco estaria ganhando horrores de dinheiro. O que não acontece. Mais do que já ganha. Hã? Mais do que já ganha. Muito mais do que já ganha. Assim, inteligência artificial não funciona para nada? Não. Existem coisas que ela consegue fazer muito bem. Mas assim, para mercado financeiro, para você ficar ganhando mercado com mercado financeiro, simplesmente só vendo o quanto que está subindo, o quanto que está descendo, você não vai fazer isso. O que eles colocam lá é o quê? Eles simplesmente só colocam, ah, se subir dois tiques para cima, tique é a menor variação daquilo que você está trabalhando. Então, se for, por exemplo, ações, etc., cada tique é um centavo, que vai fazendo a variação para cima e para baixo. Ah, se subir tantos tiques e manter nisso, compra. Ah, caso não, venda. Então, não é uma inteligência artificial. Não é uma coisa que vai se adaptando ao longo do tempo. É simplesmente só um programa fixo. Então, é isso que o Vovô Rico vende. O Vovô Rico vende um montão de estratégias. Então, quer dizer que ele não tem nenhum produto? Não, se eu falar que ele não tem nenhum produto, é mentira. Mas ele tem uma inteligência artificial em cima daquilo? Com toda certeza, não. O produto que o Vovô Rico vende, ele anuncia lá que foi com esse produto que ele conseguiu comprar é Lamborghini, Mansão e parará, parará. O robô que ele vende serve para alguma coisa e alguma parte das pessoas vai lucrar ou realmente não serve? Quem comprar vai se fuder e não tem como ganhar dinheiro? Olha, se eu falar que nenhuma pessoa é muita gente, pode ser que haja a possibilidade de talvez, estou sendo bem prolixo nisso, só para dar uma ênfase, de talvez alguém entrar lá e rodar uma vez e conseguir ganhar dinheiro em alguma estratégia que ele coloca. Eu fiz um vídeo, inclusive, que eu mostrei, mas só que aí é com ação binária, que mesmo você tendo um robô bem bosta, alguém vai ganhar dinheiro. Eu fiz, está lá, é um programinha bem simples que eu coloquei e mesmo você tendo uma probabilidade muito baixa de você ganhar, alguém vai ganhar dinheiro alguma vez. Quanto maior o volume de pessoas, maior a chance de alguém acabar ganhando um dia ou outro. Mas a longo prazo, a grosso modo, todo mundo vai tomar prejuízo. Todo mundo vai tomar prejuízo, porque você não consegue usar a mesma estratégia. Agora que eu estou estudando um pouquinho de day trade, principalmente, eu não sou nenhum profissional nem nada do tipo, mas agora que eu estou estudando um pouquinho mais, eu consigo ver quão difícil que é a coisa. E principalmente para uma coisa tão subjetiva quanto day trade, ela não é uma ciência exata. Uma coisa tão subjetiva quanto day trade é difícil para um robô poder fazer. Então, a grosso modo, se eu colocar uma generalização, todo mundo vai se fuder. Esse é o ponto. E o vovô rico ganha como? Além do dinheiro que ele recebe, ele vai ganhar no sentido que a pessoa pode demorar sete dias para poder pegar o dinheiro de volta e ele fica com esse dinheiro. Então, quer dizer, uma porcentagem ali pode ser que vai ter lucro? Uma porcentagem ali? Sim, pode ser que tenha lucro a curtíssimo prazo. Pode ser que tenha sim. No longo prazo, não? Não, vai se fuder. A longo prazo vai se fuder. Certeza absoluta. Ô, Zoruba. Vovô rico. Depois ele soltou um vídeo dizendo que os canais perseguem ele por inveja. Sim. Ele entrou em conflito com o Rogério Betinho. Sim. E isso aí tá virando um rolo. Primeiro eu queria saber como é que você se defende dessas acusações dele. Eu acredito que é uma bobeira, mas eu queria ouvir a sua visão. E eu queria ouvir de você que rolo que vai dar isso aí. Porque todo mundo colocou esse dinheiro e vão querer uma resposta. Que rolo? Como é que vai terminar esse rolo aí? Vamos tentar entender. Sendo bem realista, sendo bem realista, na questão da minha... Eu não ouvi as acusações do vovô rico. Eu nem parei pra prestar atenção nisso. Eu sei que o Betinho continuou fazendo, mas eu em si eu me limitei a fazer um vídeo. Acho que um ou dois vídeos só e acabou. Eu não gosto muito de ficar me prolongando no mesmo vídeo. Mas ele tá tendo um embate direto com o Betinho. O Betinho se tá batendo nele e vice-versa. Mas assim, mantenho o que eu disse. Inclusive, no Código de Defesa do Consumidor, tá lá escrito que ele tem que ter provas científicas, inclusive, daquilo que ele tá vendendo. Eu não lembro exatamente qual é a parte, mas... E se tem algum vídeo meu que eu falo sobre isso. E o que vai acontecer é que quem comprar vai se fuder e pronto. E não vai dar em nada pra ele. E acabou. E acabou. E acabou. E acabou. É isso que vai acontecer. Ele vai conseguir pegar o máximo de dinheiro das pessoas. Ele vai sumir. Ou sei lá o que ele vai fazer. Mas não vai ter punição. Não vai ter cadeia pra ele. Não vai ter nada do tipo. Porque o máximo que pode acontecer é o... Alguém do Código de Defesa do Consumidor chega lá e fala que ele, sei lá, tipo... Tá vendendo um produto que não presta. E vai mandar ele tirar. Não vai dar nada. Não vai dar nada. Não vai dar nada. E a questão de se defender dos ataques dele, assim... O que você tem pra dizer? Não tem pra dizer nada, cara. Eu continuo com a minha posição. Eu nem tenho o que falar. Não... O vídeo que eu fiz é aquilo. Se ele catar e tiver uma ênfase científica e realmente demonstrar que aqueles robôs não são simplesmente só um monte de if. Se ele fizer isso, eu peço desculpas. Eu tiro o vídeo do canal e é isso aí. Enquanto isso, eu mantenho o vídeo. E minha posição. Bom. Zuruban, o que a gente pode pensar sobre a questão do Rodney e os robôs? Pra quem não sabe, o Rodney vendia a mesma coisa de robôs, que... É assim, ó. Eu vou explicar como é que funciona a brincadeira lá. Ele vende o robô que diz que vai operar pra você. Aí você compra lá o robô e aí quando o negócio começa a encrencar, o Rodney some um tempo. Já é acho que segunda ou terceira vez que ele faz isso. Ele some, ninguém consegue ter contato com ele. E depois ele volta, é normal e beleza. O que você tem pra dizer sobre a questão dos robôs do Rodney e essas questões dos sumiços que ele dá? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só muda um pouco o método. Então, só falando... Eu não sou profissional, tá? Eu sou bem principiante. Mas vamos colocar Day Trade... Aula Day Trade 1. Você vê a variação do ativo e você entra comprado ou entra vendido. O que é entrar comprado? Você compra o ativo, você espera ele subir de preço pra você poder vender. Eu compro Petrobras a R$1,00, eu espero ela subir pra R$2,00 e vendo, e aí eu tenho lucro. O que é... E se cair nesse meio tempo, eu me ferro, eu perco dinheiro. O que é entrar vendido? É o contrário. Eu, entre aspas, prometo que eu... Eu finjo que eu tenho esse ativo, né? Tô sendo bem... Bem simplista no exemplo. Eu finjo que eu tenho esse ativo e aí quando ele descer, eu compro ele mais barato pra poder revender, né? E se a ação subir, eu me ferro. E assim por diante. O que o robô do Rodney vivia falando? Vivia falando que, meu, graças à inteligência artificial, sempre a bendita da inteligência artificial, né? Você vai conseguir seguir os sinais que ele manda. Então, ele vai falar, determinada coisa compra e vende. Compra e vende, né? O que, na verdade, é pura balela. Porque pra isso realmente estar acontecendo, ele realmente teria que ter uma inteligência artificial muito grande. E outra. Você tem uma questão, é lógico que quando a gente tá tratando, por exemplo, de um mini índice, um mini dólar, alguma coisa do tipo, você tem um quesito também de liquidez. Que é o quê? O quanto de pessoas que estão comprando e vendendo aquele ativo. Então, você imagina, sei lá, tipo, eu chegar na padaria, minha casa, tô inventando, minha casa vale um milhão de reais, eu pego um tijolo da minha casa, coloco lá. Ninguém vai querer pegar o tijolo, porque, meu, tijolo não é dinheiro, né? Mas, por exemplo, se eu chegar com uma grana lá, eu consigo comprar pão, consigo fazer o que quiser. Então, tipo, isso é liquidez. O quão rápido você consegue transformar esse dinheiro. E também é o quanto de pessoas que estão querendo comprar ou vender aquele ativo. Então, assim, se o que realmente o Rodney falasse fosse verdade, principalmente na questão do quanto que ele multiplica de dinheiro e afins, ia chegar uma hora que, meu, no segundo, terceiro mês, eu fiz uma planilha lá, que, meu, no segundo, terceiro mês, ele já ia estar negociando muito mais que um Itaú, ia estar negociando muito mais que uma XP da vida. Então... Quer dizer, quebraria o mercado mundial. É, quebraria o mercado brasileiro. Tipo, pra começar, sim, quebraria o mercado brasileiro. Porque se você for ver lá no day trade, assim, você vai ver, sei lá, tipo, alguém colocando, por exemplo, você vai ver XP colocando 500 contratos pra vender. Porque, meu, se você pegar a planilha do Rodney que eu tinha feito, né, em questão de dinheiro, eu acho que, sei lá, no quinto mês, você já tá colocando 512, você, tipo, já ia ser um grande player. A galera ia olhar e falar assim, nossa, mano, quem é essa pessoa que, tipo, fica atacando 500 contratos toda vez? Né, e isso não quer dizer que você vai conseguir vender todos. Então, a proposta... Outra coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado, a proposta exagerada da pessoa. Né, putz, beleza, ela vai dobrar sua grana em um mês. Tá, bota numa planilha e faz, sei lá, tipo, pega aquela grana e eleva ao... É, eleva ao cubo, eleva a... A quarta potência, quinta potência, que é você ficar dobrando essa grana durante muito tempo. Você vai ver que, sei lá, tipo, quando você chegar no quinto, sexto mês, você já vai ter dinheiro pra cacete. Então, tipo, a premissa em si do produto, ela já é ridícula. Né, e aí, o que que acontece? O Rodney pega, ele some, depois de um tempo ele volta. Por quê? Porque a lei não dá nada. Lembra daquele meme do coreano lá falando, o crime ocorre e nada acontece feijoada? Sim, sim, eu lembro que você comentou, inclusive, sobre isso. Brasil. Brasil é isso. E ele vai fazer isso de novo, e 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 de novo. Até que, sei lá, tipo, ele pega alguém muito enfesado, vai lá e mata ele. Mas em questão de crime mesmo em si, o que que ele vai ter? Ele vai ter, sei lá, acho que nem estelionato ele faz, porque ele não contatou uma pessoa pessoalmente. Ele vai ter crime contra a economia popular. O máximo que pode acontecer é entrarem com uma ação em conjunto, né, pra poder pedir o dinheiro dele de volta. Pedir o dinheiro de volta. E olha lá, e a galera ainda vai ter que ficar gastando muita grana com isso, e advogado, e o caramba quatro. E às vezes vai chegar uma hora que ele nem mesmo vai ter essa grana. E ele vai voltar e vai fazer de novo, porque é isso, é Brasil. O Brasil, tipo, compensa fazer crime financeiro desse jeito. Tem gente que acaba se ferrando. Por exemplo, a Deolane se ferrou. Mas por outro motivo. Que foi por divulgar. Foi por divulgar. Assim, você tem dois pontos na questão de divulgação que eu tava lendo. Torno e repito. Eu não sou advogado, tá? Foi o que eu li. Você tem o ponto que é assim. Uma coisa é você fazer uma divulgação. Por exemplo, chegam pra mim e falam, ô Zuruba, faz uma propaganda aqui de tal coisa. Vou me pagar um X e eu faço a propaganda. Olha só que legal. Dinheiro legal. Olha só que bom. Outra coisa é eu ganhar dinheiro em cima disso. Então, eu vou fazer a propaganda e vou ter um link de afiliado. Então, entre aspas, de acordo com quem eu contatei e afins, eu posso entrar como partícipe disso. Ou seja, tipo, eu tô ajudando a que ocorra o crime. Tanto que nas pesquisas que eu andei fazendo, teve julgamento que colocou assim. Que, meu, resumindo muito. A pessoa tava processando a outra pra poder pegar o dinheiro de volta por causa de um crime de pirâmide financeira. E colocou lá. Acho que foi a juíza que colocou. Se não houvesse o link de afiliado, não haveria crime. Não haveria crime no sentido assim. Tipo, eu, vamos dizer que eu que tenha caído no golpe da pessoa através do link de afiliado. Se não existisse esse link de afiliado, não existiria crime. Então, não existiria um jeito de eu cair nisso. Então, a pessoa foi partícipe disso. Ela teve uma questão ativa nessa situação. E pelo que andaram me falando, não só... Eu não sei se o TiroLipa teve, mas a Deolane, o que ela fez? Ela divulgou o link de afiliado. E eu acredito que quem acabou caindo nisso tem grana. Tendo grana, conseguiu acionar um bom advogado. E tem advogado que ele é especialista nisso. E graças a isso, teve a apreensão de bens dela. Porque quando a gente tá tratando de crime financeiro, você tem três vítimas num crime de pirâmide. Você tem a pessoa que foi alisada. Você tem o Estado e você tem a União. Então, assim, o Estado e a União é o governo. Então, eles também vão querer o dinheiro disso. Então, vai chegar a galera. Então, vamos dizer que tem, sei lá... Vamos colocar um número pequeno. Tem 100 reais de golpe. 30 pessoas entraram. Então, vão se pagar essas 30 reais pra essas pessoas. Sendo um real cada. E os outros 70 é o Estado. E aí, ele vai lê-loar o carro dela. E aí, vai lê-loar o que foi apreendido. E assim por diante. Então, quando chega nesse ponto, é que o bagulho foi muito grande. Ao ponto do Estado olhar e falar, hum, eu perdi dinheiro. E aí, é promotoria e o caralho a quatro que vai atrás. Mas quando é só CPF e o caramba a quatro, se lasque. Bom, com relação ainda sobre esse negócio dos robôs. Então, falou de robô, o ouvinte pode sair fora. É, dependendo do que eu estiver falando do robô, sim. Porque muita gente promete. Eles falam sobre uma coisa chamada arbitragem. O que é arbitragem? Arbitragem é o seguinte. Imagina que eu... Eu estou no mercado de farinha. Farinha de comida mesmo. Não farinha de pó. Não vai sair muito louco do lugar, não. Então, imagina que eu tenho, sei lá... Tipo, farinha de mandioca. Aí, eu estou lá no meio do mercado de farinha de mandioca. Aí, eu vejo um cara vendendo um saco de farinha por 10 reais. Aí, eu vejo uma outra pessoa que está querendo comprar um saco de farinha. E eu vejo que ela está querendo comprar 11 reais. O que eu faço? Eu compro um saco de farinha a 10 e eu vendo a 11. Isso é arbitragem. Eu simplesmente só pego a diferença de preços entre um lugar e outro. Isso acontece muito, principalmente com corretora de Bitcoin, o caramba 4, moedas eletrônicas. Porque você tem várias ocorrendo. Você tem várias no mercado. Então, muitas das vezes, dá para você fazer esse tipo de arbitragem. Isso dá? Dá. O grande problema é... Quando a pessoa pega, fala que vai ter esse robô e ela te promete uma renda fixa sobre isso. Aí, você tem que ficar com o pé muito atrás. O seu robô não pode garantir. Esse é o seu ponto. O robô não pode garantir. Não existe garantia de renda fixa em mercado de renda variável. Não existe. Se alguém te prometer isso, essa pessoa está mentindo. Ponto. Entendi. É ponto, assim. Tipo, não tem mais o que falar além disso. Se a pessoa que está te prometer isso, fica com o pé atrás. Aí, se você entrar ou não, é problema da pessoa. E tem gente que, sim, ganha dinheiro com pirâmide financeira, sabendo que é pirâmide financeira. Até cair. Não. E tem canal no YouTube que propaga isso. Eu sei. Então, aí a galera faz de mapa. Se a pirâmide foi feita para dois meses, ele já recomenda você entrar nas primeiras semanas e fica ganhando até cair. É isso o plano dele. Exatamente. Só que o problema é, e eu estou num grupo de um pirâmideiro aqui, que ele parou de fazer isso. Por quê? Porque ele ficou com o cu na mão. Como? Porque o que acontece? Ele pode entrar como partícipe. Todo mundo que se fudeu na pirâmide pode entrar em processo com ele, contra ele. E aí a galera começou a alertar ele e ele parou. Como é um grupo de um pirâmideiro? Como é as conversas? Só bosta? É, literalmente a galera divulgando pirâmide. Literalmente. Tipo, a galera falando, ó, começou tal, vai ter um lucro de tal, tal, tal. Meu, é um bagulho irreal, assim. Imagina. Eu gosto de você porque você é igual eu, cara. Você gosta de ir e ver o crime acontecendo. Igual eu. É literalmente falando. Tipo, a galera vai divulgando pirâmide. E é claramente pirâmide. E não dá para você colocar que as pessoas não sabem que ali é pirâmide. Eles sabem que é pirâmide. Não é uma coisa... É que nem, tipo, tem... Sei lá, imagina eu chegar para você e vender, sei lá, uma geladeira. Você tem uma ideia que uma geladeira vale mil reais. Eu chego para você e te vende uma geladeira a 950. Aí você vai olhar, você pode pensar assim, pô, não dá para desconfiar que a geladeira é roubada, né, pelo preço. Vamos dizer, putz, a geladeira é roubada, mas a pessoa te vendeu a 950. Você pode alegar a ignorância. Você pode falar, pô, o cara me vendeu, pensei que fosse dele. E é isso aí. Mas se o cara, de repente, chega com uma geladeira duplex, com aquela, meu, aquelas que é tipo de filme, assim, sabe, de novela do povo rico, assim, né, e ele chega e, de repente, está te oferecendo a 350 um abraço e uma pedra de crack, você vai falar, pô, né. Aí alguém te vende desse jeito, você não pode alegar a ignorância. Porque claramente você sabe que aquilo é, meu, é de uma forma ilícita, né. Então, mas a galera, tipo, lá sabe disso, sabe que é pirâmide e divulga. Mas o grande ponto é, é aquilo que eu falei, leniência. Ninguém vai pegar, e essas pessoas, elas não são responsabilizadas diretamente por isso. Porque é caro você também fazer isso. Entendi. Zoruba, você foi um cara que tinha alertado logo no começo que o Nova Bets era um golpe. Essa eu preciso da atenção dos ouvintes. Essas empresas estão usando a palavra Bets, de aposta, para se passarem por empresas sérias de aposta. Sim. Não confundir com Betfair, não confundir com... É com a plataforma em si, né. Isso, 365Bet e outras coisas. Bet 365. Então, eles estão usando esse negócio de bet. Sim. Por que que, o que que difere o Nova Bets de outras empresas de aposta? Primeira pergunta. Uhum. Segunda pergunta. O Nova Bets colocou pessoas famosas, entre eles o ex-jogador Jardel, para fazer jabá. Sim. O que que vai sobrar para esse povo que fez jabá da Nova Bets? E diz que teve gente que perdeu valores astronômicos na Nova Bets. Uhum. Como você... Então, três perguntas para você. O que que vai dar para o povo que fez isso? Uhum. O que que difere a Nova Bets da gente? Minha memória é uma merda. Espera aí, vamos lá. Um, o que vai dar... Vamos lá, faz a primeira pergunta. Então, vamos por partes. O que vai dar para quem divulgou a Nova Bets? Os famosos, os jornalistas. Segunda pergunta. O que difere a Nova Bets de outras empresas sérias de aposta? E a última pergunta é, como você... E por favor, explica para mim e para os ouvintes, como que você percebeu que Nova Bets era uma furada? Ah, beleza. Inclusive, causando danos, levando um dinheiro astronômico das pessoas. Sim, 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 sim. Primeiro, então vamos lá, né? O que vai dar para quem divulgou a Nova Bets? Talvez o Jardel vai ser o cara que mais vai se foder. Porque ele pode entrar como co-autor do golpe. Meu Deus. Ele pode entrar como co-autor. E não é nem como... Porque você tem três coisas. Você tem... Eu não sei o júri de case, né? Eu sei mais ou menos o que acontece. Eu retorno a falar. Eu não sou advogado. Mas você tem a pessoa que faz o golpe. Você tem o co-autor do golpe. E você tem o partícipe do golpe. O co-autor, como já diz o nome, é o cara que criou. O co-autor é o cara que ajuda o golpe a acontecer. Então, vamos... É que nem um exemplo. Eu sou o autor, eu quero matar alguém. O co-autor é o cara que vai me dar arma. Sabendo que eu vou matar alguém. E o partícipe é o que auxilia em alguma outra coisa. Tipo, vai estar lá. Como, por exemplo, o piramideiro é aquele cara que divulga a pirâmide. Ele é o partícipe. Então, qual que é o ponto? Como o Jardel foi o cabeça disso. Ele foi uma das pessoas que estavam lá na ponta do negócio. Ele, ao meu ver, ao meu ver, ele é corresponsável nisso. Porque o cara em si da Nova Beto sumiu. Quem sobrou é o Jardel. Certo. E o que a galera pode fazer? A galera pode simplesmente chegar para o Jardel e falar assim, tá bom, você divulgou, agora você vai ter que pagar. Simples assim. Certo. É isso que vai acontecer. Ainda mais se ele tiver um cliente afiliado. Aí se fudeu. Mais ainda. Mas, assim, em geral, para o dono da pirâmide, a não ser que tenha crimes mais pesados, ele vai ficar de boa. Para o Jardel, além de acabar a imagem dele, né? Não sei se ele tinha imagem em si, imagem, eu não entendo muito na parte de futebol, mas além de acabar com a imagem dele, ele pode acabar se ferrando financeiramente com isso. Porque a galera pode correr atrás dele. Não só a galera, e como foi um bagulho muito público, pode ser que o Estado corra atrás dele. E aí ele se ferra mais ainda. E para quem divulgou como filhinho de afiliado, cacete, a 4 vai dar nada. É isso que vai acontecer. Essa é a real. Essa é a real, não vai dar nada. Eu acho que quem vai se fuder mesmo é o Jardel. E o que diferencia a Nova Bets de outras Bets? Então, assim, uma coisa é você estar falando de uma empresa de apostas. Então, a empresa vai estar colocando lá o quanto que através de... Aí sim, através... A Nova Bets não era de aposta, então. Não, a Nova Bets não era de aposta. A Nova Bets, ela te garantia um retorno. Você deixava uma grana lá e ela falava que ela apostava automaticamente para isso. Certo. E aí, o que difere? O que difere é que uma empresa de aposta em si é um local ao qual você vai colocar as suas apostas. Ah, sei lá, quantos escanteios vai ter no jogo entre Corinthians e Palmeiras no primeiro tempo, por exemplo. Você tem vários tipos, muitos, muitos, muitos tipos de aposta. E a Nova Bets em si, ela te garantia um retorno. Ela já te garantia um retorno. Não era um robozinho nem nada. Ela te garantia um retorno. Então, já isso, principalmente no mercado de aposta, já é mentira. Certo. Já para começar. Eu lembro da Nova Bets também, ele te falava qual que é a probabilidade de ter escanteio em um determinado hora. Eu sei que eles te mandavam mais ou menos uma agulha de sinal, coisas do tipo. Mas o problema é, principalmente quando a gente está tratando sobre isso, questão de probabilidade. Então, por exemplo, coisa simples. Qual que é a chance, digamos que a moeda esteja reta, bonitinho, qual que é a chance de dar cara quando você joga a moeda para cima? 50%. Coroa, 50%. Então, se eu for jogando moedas várias vezes, às vezes acontece de cair duas, três, quatro coroas ao mesmo tempo. Só que se eu for colocar a probabilidade de cair cara, vamos colocar a probabilidade de cair cara, ao longo do tempo, vai chegar uma hora que se você fizer, sei lá, tipo mil jogadas, duas mil jogadas, um milhão de jogadas, ele vai beirar os 50%. Certo? Ele tende a 50%. Quando você está tratando do ambiente, o ambiente, quando eu digo, é um ambiente de aposta, ao qual você tem muitas variáveis acontecendo, se alguém te prometeu uma probabilidade muito grande, ele está mentindo. Não existe isso. Ou o jogo está comprado. Ou o jogo está comprado. Das duas luba. Ou o jogo está comprado, ou ele está mentindo. Na grande maioria das vezes, é a segunda opção, ele está mentindo. Então, na hora que eu vi isso, eu já falei, velho, é mentira. A nova Betis em si é mentira. E daí, foi que, né, não demorou muito. Caiu. E já responde a terceira. Tipo, eu percebi que era golpe desse jeito. Porque não tem como você prometer esse tipo de coisa. Existem algumas técnicas verdadeiras mesmo, na questão de jogo, de aposta de jogo, que entra quase como uma arbitragem. Então, numa determinada casa, você tem um ganho de X, numa outra determinada casa, você tem ganho de Y, ou não você direita o cálculo, você aposta nas duas, e é ganho garantido. Mas assim, tipo, você tem que ficar pesquisando muito. Existem robôs que fazem isso também. Mas tem que ficar pesquisando muito, e fora outra. Se a casa de aposta notar que você está fazendo isso, ela te corta. Ah, existe isso? Existe. Se você é uma pessoa que ganha muita casa, a casa de aposta te corta. E, ah, mas eu tenho dinheiro lá. O problema é teu. Tem isso também. Então, só para fazer um resumão aqui do Nova Bets. Era assim, eles prometiam que você mandava o dinheiro, eles faziam a aposta para você e devolviam o seu dinheiro. O seu ponto é, você identificou que é impossível um robô detectar se vai ter gol contra, se não vai, se vai ter gol do tal jogador, se não vai. E logo foi dessa forma, foi pela dedução que você chegou à conclusão que era um golpe. Não é que, assim, impossível é uma palavra muito forte, mas você tem uma... Mas as pessoas te falarem que é garantido, aí é impossível. Você tem uma... Tem um filme chamado Moneyball, já ouviu falar? Não. O filme Moneyball é o seguinte, você tem, tipo, eu vou resumir bastante, tem um time lá nos Estados Unidos, já faz bastante tempo, que, meu, era um time de beisebol e os caras, tipo, eram uma merda. A galera era uma merda e o Caramba 4, o que o cara começou a fazer? O técnico. Ele chamou uma outra pessoa, essa outra pessoa entendia da parte de matemática e estatística, o Caramba 4, e aí eles começaram a analisar vários outros jogadores e esses outros jogadores, através de estatística mesmo, a velocidade da batida, o quanto que eles corriam e o Caramba 4, eles conseguiam ter um time muito melhor, né? E, meu, ao contrário de pagar, sei lá, um milhão num jogador que conseguia fazer oito rebatidas em dez, eles pagavam, sei lá, dez mil num jogador que faz sete rebatidas em dez. Né? Por quê? Porque eles começaram a analisar várias outras coisas, o filme em si é bem interessante, né? Mas, assim, quando a gente tá falando de modelo matemático, quer dizer que não apareça uma probabilidade de acontecer, sei lá, tipo, zero escanteios no primeiro tempo? Não. Não quer dizer isso. Mas se alguém garantir e colocar uma probabilidade de, sei lá, 95% de que isso aconteça, é mentira. É mentira absoluta e eu falo com propriedade. É mentira. A não ser que o jogo esteja comprado. Mas eu acho que a... A nova Betis não tinha essa grana pra poder fazer isso. Zoruba, você tem uma outra abordagem que não é aquela de dizer assim, quem caiu no golpe, foda-se, porque teve muita... foi muito ganancioso, eu quero que se foda-se. você não tem essa abordagem, porque você diz... Eu vejo que você fica com muita dó de ver as pessoas perdendo dinheiro. Por que que esse discurso de que quem cai no golpe caiu porque mereceu e foda-se, por que que esse discurso não te pega? Como que é a estrutura da sua forma de ver o fato? Ó, assim, eu acredito que quem faz isso sabendo que é golpe, tem que se foder. Isso é fato. Se a pessoa, tipo, entra num negócio, principalmente essa galera piramideira mesmo, que vai e tenta ganhar dinheiro em cima disso, essa galera tem que se foder. Se o que eu puder fazer pra essa galera, tipo, perder dinheiro ou ser presa, eu faço. Legalmente falando, lógico. Inclusive, eu tô... Tem um senador que é o Flávio Arns, tô tentando entrar em contato com ele, mas só que eu não tô conseguindo agora, principalmente porque é questão da eleição. já até entrei em contato com a assessoria de imprensa dele, eu acho difícil falar comigo, mas enfim, que ele tem uma lei, que ele já tem uma proposta de lei, um projeto de lei, que ele já tipifica pirâmide financeira como crime de estelionato. Olha que interessante. Deixa de ser crime contra a economia popular e já se torna estelionato. Então, você já tem uma tipificação concreta. E aí, o que acontece? Quando você tem isso, as pessoas que começarem a divulgar, pode ser que elas comecem a entrar nesse crime também. E com isso, vai diminuir. Então, quando eu tô falando das pessoas que elas têm ciência daquilo que elas estão fazendo, elas têm ciência que elas estão num golpe, essa galera, realmente, eu não ligo, tem que se ferrar mesmo. Mas quando a gente tá tratando de pessoas simples, por exemplo, pessoas que não têm uma formação, vamos dizer assim, um certo conhecimento pra conseguir ganhar dinheiro e afins, cara, todo mundo é vítima. Todo mundo no sentido de pessoas que entraram. Então, essa pessoa em si, ela é vítima da outra pessoa que tá divulgando a pirâmide. Então, eu acho meio complicado porque, por exemplo, eu vou por uma questão também, eu acho que são vários fatores, mas um deles é empatia. Porque eu já quase caí também. E não dá pra falar que eu fui ganancioso, porque em si, eu não tava nem lembrando da questão dos rendimentos que o cara tava lá me mostrando lá no Bendito do Strato. Eu tava querendo abrir uma loja virtual. E quando chega numa abordagem do tipo, a pessoa tem que se fuder, pronto, acabou, é meio complicado porque, isso mais numa questão retórica também da coisa, porque quando você discute com uma pessoa e você põe a culpa nela em cima de um crime que ela sofreu, é meio complicado. É que nem aquela coisa, tipo, é você culpabilizar a vítima. A pessoa em si é vítima do crime. Pode ser que ela tenha caído por ganância, pode ser que ela tenha caído por alguma outra coisa, isso é fato. Mas assim, no fim das contas, todo mundo que caiu na pirâmide é vítima. Até certo ponto. A partir do ponto que ela começa a divulgar, ela também é partícipe. inclusive tem uma, teve um dos julgamentos que eu vi que é desse jeito que fala. Fala assim, meu, a partir do momento que divulgou, que inclusive é o mesmo do, do, que eu falei, que eu lembro, é o mesmo que eu falei lá do, que se não fosse o link a pessoa não estava, se não fosse o link não existiria o crime. Que fala assim, tipo, a partir do momento que a pessoa divulga, ela deixou de ser vítima, ela passa a ser partícipe. Mas pessoas em si que caem em pirâmide financeira na grande maioria das vezes, eu chuto que elas caem por ignorância. Ignorância, falta de conhecimento. E outra, cara, eu falo por mim na época, na época, cara, eu ganhava, sei lá, 400, 500 conto eu e minha mãe junto. De repente apareceu uma oportunidade para mudar de vida, ainda mais partindo de uma pessoa que era conhecida, porque você parte do pressuposto que a pessoa que é conhecida ela não vai simplesmente querer te furtar, né? Aí acaba se ferrando. Um dos golpes que caiu, eu não lembro exatamente, que inclusive até só para ressaltar, tem uma ênfase, uma coisa que as pessoas falam que a pirâmide caiu, ela não caiu, ela terminou de dar o golpe. Ela nasce, cresce, reproduz e morre como um golpe. Não existe, a pirâmide caiu. Não é como se fosse uma surpresa. É, de repente, sei lá, pô, eu estou vendendo chugas aqui, a porra, nossa, estou vendendo cocaína. Não é isso. O bagulho, tipo, nasceu, ele nasce, ele já inicia e termina como golpe. Mas, mas voltando, teve uma outra pessoa que comentou nos vídeos, uns vídeos meus, que falou assim, meu, que tipo, não só ele, mas um monte de gente que eu lembro perder em torno de 80 mil reais no golpe, né? Uma dessas pirâmides financeiras. Aí eu falei assim, que, resumindo, tipo, não foi só ele, foi um monte de familiar dele que caiu junto, através dele. Porque ele divulgou, falou que estava ganhando bastante, etc, e a galera começou a... Imagina o Natal na casa desse cara. De raiva. Mas o foda é isso, tipo, às vezes acontece de que quem te recomenda para a bendita da pirâmide é um parente, é um amigo e como é que você vai processar essa pessoa. É lógico, dinheiro não tem amigo, mas, pô, no fim das contas, acaba sendo todo mundo vítima, né? Do criminoso em si que é o dono da pirâmide ou a dona da pirâmide, né? Então, eu pelo menos vejo dessa forma, né? Eu vejo que eu vou mais pelo lado da empatia mesmo. Zoruba, agora eu tenho que falar sobre um assunto com você super polêmico, super difícil, que é a questão das criptomoedas e NFTs. Sim. Muitas pessoas dizem que isso aí tem uma cara de golpe absurda, dizem que NFT é uma história mal contada, games e NFT dizem o caramba. Eu vi cair Plants vs Undeads, é isso mesmo, Plants vs Undeads. Eu vi cair o jogo dos carrinhos. Sim. Criptomoedas, dizem que muita gente usa o termo cemitério de malandro para dizer que são as cheat coins. Tem um monte de cheat coins, sim. Então, por favor, dá uma aula para mim e para os ouvintes. O que você tem visto nisso aí? NFT, se é golpe, se não é? Jogo NFT, se é golpe ou se o ouvinte vai ganhar dinheiro jogando jogo mesmo? Por favor, dá uma visão geral para a gente, dá uma aula para a gente, por favor, sobre esse assunto. NFT, criptomoedas em si, em questão de trade, eu não entendo tanto. Eu vou falar pelas coisas que eu observei. Então, assim, quando a gente está falando sobre uma moeda digital, na verdade, uma moeda em si, uma moeda, uma moeda um real, o dólar, em si, ele é uma moeda, como é que era o nome? Esqueci o bendito do nome. Ela é uma moeda baseada na confiança. Então, confiança em qual o sentido? Você confia que um dólar vale um dólar. Não, não é lastro não, amor, minha esposa até está me ajudando, não é, eu esqueci, sinônimo de confiança, é fiduciário, isso, é uma moeda fiduciária. O dólar, até o Nixon tirar o padrão, o padrão ouro, então era uma moeda lastreada, não totalmente, mas o que é um lastro? É quando ela tem, você pode trocar ela por alguma outra coisa, então, por exemplo, o dólar, vamos colocar que o dólar valia, sei lá, uma grama de ouro. Então, agora, o dólar, ele é uma moeda fiduciária, o que é uma moeda fiduciária? Fidúcia é confiança, então você confia que um dólar vale um dólar, e é isso aí. Então, um real é a mesma coisa, real vale um real, até, eu acho que foi 90 e pouco aí que deu uma crise aí que teve que tirar o lastro, o real tirou o lastro do dólar. Mas, enfim, o que acontece com o Bitcoin? Bitcoin ou qualquer outra moeda eletrônica? moeda eletrônica, ela é uma moeda fiduciária de qualquer jeito, não fidúcia no sentido de você ter um estado por trás dela ao qual obriga, através da força, você aceitar. Então, por exemplo, no real, no Brasil, a moeda, o real, ela é uma moeda de curso forçado, se você não aceitar, você pode se ferrar perante a lei, né? Então, um Bitcoin ou qualquer outra moeda eletrônica, ela tem a fidúcia do sentido que as pessoas acreditam que aquela moeda valha alguma coisa. Então, inclusive, agora, deixa eu ver nesse exato momento, Bitcoin, dólar, que eu me baseio mais no dólar. Bom, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, o quanto que ele chegou no pico, ele chegou a 64 mil dólares. Por que ele caiu? Porque a galera começou a vender e, vamos dizer assim, perdeu confiança nesse ponto. Né? Então, o Bitcoin vale porque as pessoas estão comprando a esse preço. se não existissem pessoas comprando e vendendo, não teria esse valor. Beleza? Então, a gente está tratando disso. É a demanda. É a demanda. Oferta e demanda. Beleza? Então, assim, o Bitcoin se baseia nisso. Quando a gente está tratando de um NFT, o que é um NFT? Ele é um token não fungível. O que é algo não fungível? Algo fungível, por exemplo, arroz. se você pegar 10 sacos de arroz e colocar dentro de um baldão, você não vai saber de qual saco, vamos dizer que seja o mesmo arroz, né? Um arroz preto e um branco, assim. Tipo, o mesmo arroz. Se você colocar dentro de um saco gigantesco, não vai ter diferença. Você pode simplesmente pegar 5 quilos lá dentro do saco e colocar de volta. É algo fungível, é algo que não tem uma importância. Não é uma importância, não tem uma diferencialidade. O que é um bem não fungível? Algo não fungível, por exemplo, é você, Hernani. Só existe você no mundo, só existe eu no mundo. Sim. Então, não é, tipo, não vou existir 50 Hernanis e de repente alguém vai pegar um telefone e falar, beleza, agora é esse. Então, essa é a diferença. O que é um token não fungível? O token não fungível, ele é, vamos dizer assim, algo eletrônico ao qual você vai ter uma assinatura eletrônica falando que aquilo é só aquilo. Então, por exemplo, quando você pega um documento e você vai no cartório para reconhecer, aquilo, entre aspas, vamos colocar muitíssimo a grosso modo, aquilo é um NFT. Então, aquilo deixa de ser uma cópia de um documento para ser uma cópia registrada. então, isso é um NFT. Então, qual que é ao meu ver e aqui vai ser do que eu observo só, então, qual que é o meu ponto? O meu ponto é o seguinte, quando a gente estava falando que tem o boom dos NFTs foi na época da pandemia o qual o meu juros no Brasil estava 2%, se você jogasse dinheiro na rua, seu dinheiro rendia. Então, o que acontece? A galera estava vendo que NFT estava valendo muito e começou a valer muito do nada e começou a dar o boom à famosa corrida do ouro. Então, todo mundo começou a comprar NFT adoidado e, beleza, eu tenho que comprar NFT a 50, vou vender a 100, alguém comprou a 100. Você fala, porra, tá, então eu tenho outra aqui, eu vou vender a 500, a pessoa compra a 500, vou vender a mil, a pessoa compra a mil. Aí você fala, porra, beleza, então você tem tipo um monte de gente comprando algo que é simplesmente um GIF, é uma imagem, que nem aquele lá dos macacos, é só uma imagem na internet. E como que aquilo ali tem vale? Porque alguém compra e só. Então, não é que tipo... Ninguém comprar não vale nada. Não vale nada. Se ninguém comprar não vale nada. É, por exemplo, eu, é uma coisa minha. Por exemplo, você já viu um quadro do Jackson Pollock? Não. Pra mim, um quadro do Jackson Pollock é a mesma coisa que você pegar um macaco, dar um pincel na mão dele e ele ficar jogando, passando na... Nossa, tô vendo aqui, puta que pariu. É isso. Não sei se você lembra daquela novela que tinha um macaco que pintava o quadro. Tinha uma novela que era o seguinte, tipo, o macaco pintava um quadro, né? E aí a galera falava que era tipo um artista e a galera pagava fortunas por esse quadro. Puta merda. É a mesma coisa que o macaco. Por quê? Porque você tem tipo um valor muitíssimo subjetivo em cima disso. então o que que acontece? A galera pega e paga milhões e milhões de reais por uma imagem de um macaco. Por quê? Porque sim, porque a galera acha que talvez vai valorizar ou qualquer coisa do tipo. Você quer ver um... Aí, beleza, a gente tá tratando da questão subjetiva da coisa. Aí quando a gente tá tratando de golpe financeiro, é o mesmo princípio. é um pouquinho contrário do golpe financeiro normal ao qual a galera te promete uma renda fixa sobre um determinado movimento financeiro. Então vai fazer, sei lá, transações, etc. E a galera tá te transformando num quê? Tipo num jogo. E fala que há determinado carrinho, Que nem, por exemplo, dos carrinhos, que inclusive o colega do amigo meu perdeu uma puta de uma grana nesse bagulho dos carrinhos. E aí o que que acontece? Você tem uma coisa que é... Que tem um movimento financeiro na bolsa de valores. Não só na bolsa de valores, mas qualquer coisa que se pague, que se chama Pump and Dump. Que é tipo você enche e joga fora. Então o que que acontece? Eu pego pra você, eu te vendo, sei lá, a imagem do macaquinho a 10 reais. Beleza? E aí vai ter uma pessoa que vai fazer o seguinte, vai comprar essa imagem do macaquinho a 100. Outra pessoa vai comprar mil. Outra pessoa vai comprar 10 mil. Outra pessoa vai comprar 20 mil. Aí você olha esse movimento e você fala, caramba, eu preciso entrar logo porque tá dobrando a cada mês. Aí você compra 25. O que que acontece? A galera simplesmente te abandona. Porque você simplesmente comprou no topo, porque você viu aquele movimento subindo, você fala, mano, eu preciso aproveitar esse movimento. A hora de comprar era antes. É, mas só que tipo, esse movimento é artificial. É um comprando o outro. Ah, é golpe? É golpe. Pump e dump é golpe. Entre aspas, é golpe. Que a galera começa a fazer o quê? Isso daí funciona muito pra coisas que tem pouquíssima movimentação. Não sei se você viu, já ouviu falar de uma empresa chamada GameStop? Já. Você já viu o que o pessoal da Nova Bet, do Nova Bet, você não lembra, não é Nova Bet, é na New York Bet, Wall Street Bet fez com as ações do GameStop? É, eles fizeram uma especulação pra subir o valor dela. É, é o pump e dump. Um fica comprando do outro, como tem uma pouquíssima movimentação, pouquíssimo volume daquilo. Então, como é que funciona a bolsa de valores? Por que a ação da Petrobras termina a 30 reais? Porque um monte de gente foi comprando e vendendo e a última venda do dia foi 30 reais. Então, valorizou pra 29, desceu pra 29, foi pra 31, foi pra alguma outra coisa e você tem no fim das contas 30 contos. Uma coisa é a gente estar tratando de uma Petrobras, por exemplo, que muita gente está comprando e vendendo. Outra coisa é você tratar de uma ação que ninguém está vendendo como, por exemplo, da GameSpot. Esqueci, Game... Caraca, fugiu o nome. GameStop. Isso, da GameStop. que ninguém comprava, ninguém mentia. Então, você ter uma movimentação e eu comprar, por exemplo, 100 ações a 10 dólares, a ação agora está valendo 10. Porque foi a última compra. Aí uma outra pessoa compra a 15, outra pessoa a 20, outra pessoa a 25. Eu estou falando bem por cima, tá? Outra pessoa a 30, outra a 35, outra a 40, outra a 45. Entre eles. Aí a galera olha o gráfico, fala, pô, de repente vem uma coisa que valia 2 dólares agora está vendendo 40, eu vou começar a comprar também. E aí eles começam a inflar o preço. E aí vai inflando, 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 até que chega uma hora que... Só especulativo. Só especulativo. Aí chega uma hora que a galera fala assim, beleza, já deu. Vendeu a 200 dólares uma ação que eu tinha comprado a 10 e acabou. isso acontece muito, principalmente em NFT, porque a pessoa acha que só porque ela tem um carrinho ou só porque ela tem uma imagensinha do macaco, aquilo ali vale muito, porque é altamente subjetivo, isso não quer dizer que aquilo ali valha realmente. E com isso, as pessoas que começaram são as pessoas que ganharam. Isso quer dizer que toda moeda eletrônica ela é uma pirâmide financeira? Não. Mas muitos jogos são pirâmides, não só jogos, assim como, por exemplo, você tem as moedas, as shitcoins, que elas têm esse poder de especulação, eles têm esse poder de inflar o preço e eles fazem uma coisa que é chamada hug pull, que é tipo, literalmente puxar o tapete. Tinha um streamer, eu não lembro qual que é, que ele tinha a maior nota numa moeda e ele estava vendo a movimentação da moeda subir, 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 subir e ele é uma afilisão, de repente a moeda caiu para zero. Buf! E ele tinha botado uma grana na moeda. A moeda caiu a zero. Do nada? Do nada. A moeda caiu para zero. Pá! E ele olhou e falou, mano, sei lá, imagina que você tem 50 mil em Petrobras e de repente a Petrobras vale zero. Tipo, a galera simplesmente, aquilo ali foi um golpe mesmo, financeiro. Foi um golpe. Que loucura, cara. O que acontece? Quanto que ele perdeu, você lembra? Ah, ele perdeu bastante. O cara estava lá fazendo stream, normal, mó felizão, o gráfico subindo, olha só, a galera ganhou tanto, 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 tanto. De repente o gráfico fez assim, ó, bofa, foi para zero. Aí ele ficou com cara de bosta. Falou, nossa, perdi mó grana. É, foi isso que aconteceu. Porque é o seguinte, o que difere a criptomoeda do do mercado de ações é que a criptomoeda é 24 horas. Então, qualquer hora pode cair para zero reais, de fato. Sim. Seria dessa forma. Sim. Existem moedas que elas são bem mais estáveis. Então, a gente estava tratando, por exemplo, do Bitcoin. O Bitcoin em si, as pessoas valorizam o Bitcoin de verdade. Mas você tem, por exemplo, eu vou tirar a informação da bunda, tá bom? E eu vou pegar, por exemplo, uma correlação entre fundo imobiliário, por exemplo, e taxa de juros. Quando a taxa de juros sobe, o mercado imobiliário cai. A ação, o preço da ação do fundo imobiliário cai. Eu vou falar de um, por exemplo, que é o Hectare. O fundo imobiliário do Hectare, quando eu estava no meio da pandemia e 2% de juros do Caramba 4, ele chegou a 160 em uma cota. Quer ver? Deixa eu ver quanto que está valendo agora. HCTR11. Está valendo 104. Então, alguém que comprou alguém que comprou a, sei lá, vamos colocar, há um ano atrás que pagou, sei lá, R$127,00, perdeu 18%. Se a gente está falando de alguém que pagou, tipo, você chegou a R$127,00, chegou a R$130,00, eu sei que chegou uma hora que valeu bem alto, assim, essa bendita desse fundo. Quem comprou, perdeu, sei lá, 12%. Mas se você for para ver a variação do preço, a variação do preço vai conforme de acordo com a taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros, menos ação vale. Mas outro ponto também, tipo, o mercado de Bitcoin, ele ainda é muito especulativo. Tipo, muito. Não só Bitcoin, você pega outras moedas que são mais estáveis, ele ainda é muito especulativo. Então, o pessoal que tem grana no Bitcoin, eles simplesmente vão pegar, a maioria, não está tratando da galera que vai pegar a moeda e ficar guardando ela para sempre, vai pegar isso daí e vai colocar em uma ação, vai colocar em alguma outra coisa que renda dinheiro mesmo. Ainda mais que o Bitcoin caiu para cacete, caiu de R$60,00 para R$18,00. Entendi. Bom, Zoruba, só para fechar esse raciocínio, porque realmente a gente vai ter que continuar com outro, a gente vai ter que fazer uma outra gravação depois para tirar mais dúvidas. Como eu identifico se uma moeda é shitcoin e como eu identifico se um jogo NFT é confiável ou se você recomenda fica fora mesmo de jogo de NFT porque isso é perigo, é bomba. Porque, por exemplo, o jogo lá das cartinhas, que você compra lá os avatares e tal, diz que aquele lá é um jogo que parece bastante estável. Mas pelo que você fala, não tem garantia nenhuma. Não. As coisas que você está falando aí, eu nunca ouvi ninguém comentar dessa forma que você está dizendo. Então, quer dizer, a primeira pergunta, como eu identifico se uma moeda é shitcoin? E a segunda pergunta é como eu identifico se um jogo NFT é confiável ou se você recomenda e fica fora disso aí porque é bomba? Cara, se é shitcoin, eu já não sei te dizer tanto. Porque, por exemplo, você quer ver uma moeda que era shitcoin? A moeda que era shitcoin era a Doge. Isso. A Doge. T-O-G-E. que era uma moeda de brincadeira. Era tipo uma moeda zoeira. Quem que começou a propagar ela? O Elon Musk. Toda vez que o Elon Musk começou a falar da Doge, a Doge subiu absurdamente depois que o Elon Musk falou dela. Então, tipo, a moeda em si, principalmente essas moedas que elas não têm tanto volume de compra, bem provável que uma das coisas que pode anunciar é o volume, etc. Mas em si, como eu não entendo muito de moeda digital, eu não posso falar muito. Mas, cara, o que eu sei, o que eu posso falar assim, meu, moeda, entre aspas, confiável, Bitcoin. Porque Bitcoin não é uma coisa tão centralizada, não é uma empresa que está começando agora, não é uma coisa que está começando agora. então, meu. Enfim. Mas, em questão de moeda, isso sou eu, tá? Moeda digital. Cara, ao meu ver, a não ser que você esteja falando, tirando Bitcoin a fins, é investimento a fundo perdido. Quando eu digo a fundo perdido, é, meu, é uma grana que você coloca que é provável. Não vai precisar. Exato. É uma coisa que talvez você perca. Essa é a definição de fundo perdido. talvez você perca. Né? E é um bagulho que você realmente não vai precisar. Já em questão de jogo, cara, tem alguns, por exemplo, o Axie Infinity. O Axie Infinity, mesmo tomando um hack e perdendo um baita de uma grana, ainda está aí. Ainda está rodando. Né? Eu acho que, eu acho que, eu acho que, jogo que tenha isso, ele acaba sendo quase que nem um Diablo 3 da vida. Que um Diablo 3 da vida também virou, antes de tirar a casa de leilão, era praticamente a mesma coisa. Né? É, ao contrário disso, era dinheiro de verdade. Por exemplo, Counter Strike, a galera compra skin por uma puta de uma nota. Né? Eu acho que é mais o ambiente mesmo e Google, cara. Mas eu não, eu, putz, meu, alguma coisa tão específica quanto, por exemplo, pirâmide financeira, eu não sei te dizer. Uma coisa que eu posso falar é, toma muito cuidado com coisa que está surgindo agora, né? De imediato, porque a chance de ser um golpe é grande. Como, por exemplo, dos carrinhos lá. Né? O NFT Cars. Que a galera simplesmente só toma um belo de um golpe. Nossa, que tema difícil de falar, cara. É, eu não entendo muito sobre, eu vou te, eu vou te recomendar um cara que entende muito mais de Bitcoin do que eu e é bem provável que ele vai conseguir te falar muito, quer dizer, bem provável não, ele vai te falar muito melhor do que eu. Né? Porque moeda eletrônica em si eu não entendo muito, então, entendo quase nada. Então, o máximo que eu te ajudaria era numa questão muito mais retórica e dedutiva do que necessariamente uma questão de conhecimento mesmo. Zoruba, dá tempo de fazer mais duas últimas perguntas pra fechar mesmo? Porque isso é muito conhecimento, só pra você ajudar o povo, mais duas? Pode falar, eu tô aqui disposto, tranquilo. Eu queria te perguntar, eu sei que já tá muito velho, eu sei que esse assunto já é muito batido, mas é só pra não dizer, porque senão vai ter ouvinte que vai reclamar que a gente não comentou e é necessário. Telex Free, Bebom, Clique, não sei o que lá, Multiclique, isso aí passou, levou o dinheiro, foi embora. Tem gente, tem uma história tragicômica de um rapaz que até hoje tá esperando porque ele falou que vai sair o processo do Telex Free que vai devolver o dinheiro pra todo mundo, tá bom. Esse povo aí, perdeu esse dinheiro, pode esquecer, e se você chegou a conhecer pessoas que caíram no Telex Free? Eu conheci o primo da minha esposa, ele chegou aí, mas ele não chegou a entrar na Telex Free, mas o grande ponto da Telex Free aí é o seguinte, pra poder devolver dinheiro tem que ter ativo, então o governo ou a polícia, seja lá quem for, tem que ter apreendido alguma coisa dos donos da Telex Free, carros, casas, mansões, dinheiro em espécie, qualquer coisa do tipo. Se isso aconteceu, talvez esse pessoal receba alguma grana de volta, caso não perdeu. E detalhe, detalhe maior ainda, digamos que o dono da Telex Free comprou um carro de um milhão de reais, esse carro vai pra leilão, esse carro é comprado a 300, vão ser 300 mil reais que vão ser passados pras outras pessoas. Ah, mas só de Telex Free eu perdi dois milhões, meu irmão, você vai pegar uma parcela dos 300 mil. Então assim, em detalhe, o governo vai querer pegar o dele, porque o governo é uma das vítimas, vamos dizer assim. Então, meu, caiu em pirâmide, a melhor dica que eu dou é não caiu em pirâmide financeira, se você cair, você tá na roça, porque tem a diferença entre que eu tava lendo, busca e apreensão e sequestro de bens. Quando você tá falando de busca e apreensão, você tem um governo no meio pra poder pegar essa grana, quando tá falando de sequestro de bens, ele é necessariamente pra poder pagar, pra poder restituir o dano causado pelo golpe. Se aquilo que tá é tudo busca e apreensão, você tá ferrado porque você vai ter que disputar tanto com as pessoas que estão junto, quanto com o governo em si que também ele é vítima do golpe. Então, meu, a grana em si que perdeu do total, esquece. Todo mundo que caiu nisso esquece, a não ser que por muitíssima sorte, o governo tenha apreendido todo dinheiro, em dinheiro. Não aconteceu. Não aconteceu, com toda certeza. Os caras gastaram, que é pirâmide financeira, não fica tudo isso de dinheiro. Mas, se apreenderam os bens, vão leiloar. Quando leiloar, porque não é de imediato, não é todo mundo que simplesmente vai ter dinheiro pra poder comprar as coisas que apreenderam dos donos do golpe. E é isso. Quem caiu no golpe se fodeu. Essa é a única palavra e, meu, dificilmente vai dar alguma coisa. Dificilmente vai dar dinheiro. Difícil. Muito difícil. Última pergunta do programa, Zuluba, por favor. Pro ouvinte que tá escutando, como, eu já tenho amigos que recentemente caíram, agora tá uma moda da pirâmide de dizer que trabalha pra Amazon entregando produtos e babapá, papapá, ele caiu recentemente, perdeu dois mil. Rapaz, tem filho pra criar. Como o ouvinte vai saber se o que está sendo ofertado pra ele é uma pirâmide ou se é um grupo de investimento sério e real e que é coisa verdadeira. Como a pessoa que tá nos escutando vai identificar se ele está sendo chamado para um golpe ou se é um grupo de investimento verdadeiro, real, coisa confiável, com credibilidade. Por favor. Coisas que você pode analisar, por exemplo, se uma pessoa tá... São vários pontos, mas, por exemplo, vamos pros mais fáceis, pros mais difíceis. o retorno que tá te oferecendo se é um retorno muito grande já fica de fora. Retorno muito grande é, meu, passou de 1,5% por mês, esquece. A não ser que seja uma coisa muito especulativa, esquece. Ah, não, vou te pagar 2% por dia. Meu, é golpe. É golpe. É fato. Ah, não, vou pegar seu dinheiro, vou fazer trade aqui e vou te pagar tantos por cento por mês. Esquece. Tem muita gente que cai e nem mesmo é golpe. Às vezes a pessoa só não sabe operar. Então mostra lá, é golpe entre aspas, né? A pessoa mostra lá no Twitter, no Twitter, no Instagram, mostra lá que tá um monte de carrão que sabe fazer trade, o caramba, quatro. Aí chega alguém e fala, ô, faz trade pra mim aí com o meu dinheiro. Aí a pessoa faz e perde. Tudo. Isso acontece bastante. Tem um canal que é o Japa Rico. Lá mostra um monte disso que acontece. Né? Então você tem isso um outro ponto também. É você, logo depois que você receber a proposta, você ter cabeça fria e pesquisar no Google sobre a situação, né? Principalmente porque, meu, empresa grande não vai estar fazendo esse tipo de coisa. Né? Como por exemplo, isso aí de pagar pela Amazon, coisa, coisa do tipo. Né? E tudo que você estiver falando na internet, a não ser que você esteja trabalhando, trabalhando pra alguém, você vai receber pouco. Quando eu digo pouco, eu digo centavos. Qualquer coisa acima de centavos já começa a desconfiar que é... é no mínimo algo muito suspeito. Né? Então a gente tá falando, por exemplo, dos mais fáceis, né? De você identificar. Que é o retorno. Você tá retornando muita coisa, cara. Fica com o pé atrás. Né? Por pior que seja o desespero, mas esquece disso. Uma outra coisa que é bem importante é que você verificar se a chamar gente vale mais do que o produto que tá sendo ofertado. Isso se tiver produto. Né? Então, por exemplo, o Telex Free tinha que era VoIP, mas se você pegar, por exemplo, um... o NovaBets, se você pegar, por exemplo, a Pixbull, que não tem produto nenhum, é simplesmente só o ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, esquece também. Né? Uma outra coisa que você pode fazer, a gente já começando já a complicar um pouco mais, entra num site, por exemplo, de uma corretora, de uma XP da vida, por exemplo, e você procura por fundos de investimento. Você vai ver o quanto que retorna o fundo de investimento. Eu fiz um vídeo esses dias, um fundo de investimento melhorzinho que tinha em três anos rendeu 40%. Três anos rendeu 40%. É bastante, só pra ser honesto. Não, é bastante. É bastante. É pra cacete. É pra cacete. Então, 12, 24, 36, a gente tá falando tipo bastante até. Mas só que eu tô falando assim, uma coisa é você tá falando de 40% em três anos, outra coisa é eu tô te prometendo 30% em um mês. Né? Então, esse ponto é um ponto muitíssimo importante pra você poder entender. Principalmente, se você tem, se você chamar uma pessoa, você vai ganhar 10% daquilo que a pessoa tá gastando. E assim por diante. Eu fiz vídeos falando, mano, sobre a matemática da pirâmide financeira. Que ela é um bagulho totalmente sustentável. Ela não se sustenta por si só. Aí, uma outra coisa que também é importante. por exemplo, digamos que eu fale que eu vou tomar conta do seu dinheiro que eu vou investir em tal lugar. Veja se eu tenho cadastro. Veja se essa empresa tem cadastro. Se essa pessoa tem CNPJ. Se bem que CNPJ em si não é muito. Mas procura, por exemplo, na CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Vê se essa pessoa realmente tá tratando disso. Né? Porque, 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 por exemplo, tipo, todo mundo que é legalizado, meu, vai querer mostrar que é legalizado de toda ou qualquer forma. Vai quase esfregar o CNPJ na tua cara. Né? Vai mostrar lá que é registrado na CVM e o caramba, claro. É que nem, por exemplo, tem uma que eu denunciei que é a... Ah, caraca, quer ver? Deixa eu ver aqui nos meus vídeos. Que é a... Pararapapá. Deixa eu ver aqui. Ah, peraí, peraí, peraí. Ah, droga. Refim Multinível. É Refim Multinível? É Refim Multinível? É... Eu acho que é Refim Multinível mesmo. Que, meu... Não lembro se é a Refim, eu não lembro qual que é. Que, meu, os caras falam que tem uma garantia de... De... Eles têm um seguro de 3 trilhões de reais. É a BM4. Exatamente, essa mesmo. Os caras têm... Olha que absurdo. Tipo, você não precisa nem raciocinar muito. Né? Pô, os caras têm 500 milhões de reais guardados no gofre. Aí, quando você chega lá, tem pacotinho de 50 conto. Ah, não, né, pô? Né? Então, são, tipo, são fatores, né, que entram num todo. Então, no fim das contas, é, se tá te oferecendo muita grana e a pessoa insiste muito pra você entrar, principalmente te insistir no sentido de você entrar com um link de afiliado ou algo do tipo, cara, a não ser que você realmente queira passar, a não ser que você queira realmente entrar sabendo que é pirâmide, fica de fora porque no fim das contas você vai acabar se dando mal. Ou a não ser que você seja também uma pessoa desonesta que quer entrar sabendo que é golpe. Aí já são outros 500. Bom, Zoruba, seu canal vai estar na descrição. Você é uma biblioteca viva. Eu quero dizer que eu sou seu fã, te admiro, você. Obrigado, cara. E eu espero que as pessoas vão lá. aguardamos você aqui no futuro pra gente conversar sobre mais golpes e queria pedir você dar os últimos recados aí pros ouvintes, por favor. E se, ó, agora quero falar uma coisa polêmica aqui. Se quiser, você faz. Na sua despedida aí, você avise qual que vai ser o próximo golpe aí, a próxima empresa que você tá achando que vai cair. Ah, isso é meio embaçado. Eu tô recebendo agora muito, a galera agora tá me ajudando bastante a falar sobre outros golpes, né, pra eu poder analisar. Mas, em si, pelo menos por enquanto, eu não tenho nenhuma, né, porque é difícil você prever quando é que a pirâmide vai cair, né, é meio embaçado. Uma que eu desconfio, desconfio que seja, não posso falar exatamente que é, né, que é a X-Money. Né, e por motivos, eu desconfio, né, mas, enfim, eu fiz até vídeo, inclusive, sobre a X-Money, eu falando por que que eu não, por que que eu não confio nela, eu entrei em contato com uma das pessoas que, que propagam a X-Money e essa pessoa não pôde me explicar, ela não me explicou, né, eu não entrei em detalhes porque ela proibiu de eu falar sobre a conversa, porque eu fiz, eu tive uma conversa direta com ela com o WhatsApp. Mas, enfim, finalizações, né, muito obrigado, primeiro pelo, pelo, por eu estar aqui, novamente desculpa pela mancada que eu dei na semana, naquela outra semana, né, e só uma curiosidade pra poder fechar, né, eu, se vocês forem ver meus vídeos antigos, eu só tenho vídeo de programação, muitos vídeos de programação, e eu fiquei, entre aspas, eu fiquei muito puto, porque eu tinha muito vídeo de programação e o vídeo que bombou foi um vídeo de eu fazendo denúncia, eu fiquei muito puto, eu fiquei frustrado pra cacete, assim, porque eu olhei, eu falei assim, mano, eu tô há quase nove anos fazendo vídeo nessa bosta e um vídeo que não tem nada a ver foi o vídeo que bombou, né, sem maldade, me deu tipo uma depressão, assim, eu fiquei zoado, né, mas aí eu olhei, eu falei, mano, quer saber de uma coisa, eu vou continuar nesse segmento mesmo, porque é um segmento que eu talvez esteja ajudando mais do que o pessoal simplesmente só ajudando a programar, né, porque é um segmento que é um nicho muito fechado, mas voltando, né, pra finalização, então obrigado eu espero estar ajudando as pessoas, né, eu acredito que eu espero, eu esteja ajudando algumas, né, e é isso, tipo, não tenho muito, não tenho muito o que falar, né, eu vou estar futuramente, ah, só uma coisa, eu vou estar futuramente fazendo vídeos, voltando a fazer vídeos de aula, mas vai ser só pra quem é membro, porque o YouTube, ele não gosta que eu divulgue muitos vídeos ao mesmo tempo, então, então, é isso, né, obrigado, e não tem muito mais o que falar. É isso aí, Zuruba, é isso aí, ouvintes, e falou, falou. Falou. Na boca do crime! E aí, Tchau, tchau.